O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado decapitado em avançado estado de decomposição na zona rural de floresta. Segundo informações, um homem saiu para colher limões numa área próxima à cidade, sentiu mau cheiro e encontrou o corpo num saco plástico. A cabeça estava separada numa sacola plástica. Os peritos constataram que a vítima vestiu um short escurto e um casaquinho, mas seus traços físicos não foram identificados devido ao estado de putrefação. Correto, nós fomos acionados há mais ou menos uma hora, porque aqui próximo à rodovia PR-317 foi encontrado um cadáver. Agora o corpo foi encaminhado para o IML, para que seja, provavelmente vai ser recolhido algum material genético. E se tiver alguma denúncia de alguma pessoa que esteja desaparecida, é feito um confronto para verificar se é mesmo essa pessoa que se encontrava desaparecida. Sim, o que o perito nos passou provavelmente seja o cadáver de uma pessoa do sexo feminino. Pelo jeito que está ali, faz um tempo que está ali, né, Carlos? Já, aproximadamente de 20 a 30 dias. Agora o perito junto com a polícia militar vai fazer um levantamento, né? Sim, é repassada a situação para o pessoal da polícia científica, para colher os dados e repassada a polícia civil para esclarecimentos. Sim, é repassada a polícia militar.